E aí Ah pessoal, agora cheguei na hora que você queria ir Um brinquedo de gente grande Vamos lá A gente vai ter um brinquedo de gente E aí 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 Ah E aí E aí Esse com flutuador, paulistinha com flutuador também, parece que é um motor por gasolina porque está com caixinha vela, mas aparentemente parece um motor pro, acho que foi adaptada paulistinha aí, flutuador bonito É isso aí pessoal Tem uns equipamentos aqui, o que mexe, sabe que tem uma boa chave aí, é essencial aí pro vó Olha esse motor aqui OS pessoal, tamanho Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal do Brasil aí, o Matheus Lima, o Jefferson, o Claudio, o pessoal que sempre está aí acompanhando meus vídeos Vou dar um abraço pra vocês aí pessoal E um abraço também pra todos aqueles que estão assistindo meu canal aí, acompanhem aí Um abraço pra todo mundo aí Aqui tem uns planadores Esse aqui ó, uns 3 metros de envergadura Aqui tem uns 5 metros de envergadura Agora tem 2metros de envergadura Aqui tem 2metros de envergadura Ah é, 63,00, baixou pra 48,00 A gente tá na em torno de uns 1,400 reais aí Pessoal, tô fazendo meio por cima aí os valores É só pra você ter mais vida, é uma ideia de... Não, aqui ó, tem motor que vem ali, aqui ó, os preços que tá aqui no Japão, né? Ó o motor, que vem ali, é bicilindro 60, sai em torno de R$95.000,00, R$95.000,00, R$95.000,00 se você converter na conversão direta aí, dá uns... Dá uns R$3.000,00, R$2.900,00, por aí. Olha esse, tem um biplano aqui, eu sou apaixonado por biplano. Tá saindo R$30.500,00. R$30.000,00 e R$100.000,00. Também, cerca de R$1.000,00, assim. Marca Hirobo 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 Agora vai estar em um lugar aqui, esse lugar aqui é o nome do Marco Morandini. Me apaixonado por essa marca aqui, olha o motorzinho a vapor pessoal, pra barco, motor a vapor, funciona em, tá desligado agora. Me apaixonado por essa marca aqui no motor, o motorzinho aqui no motor. O motorzinho aqui no motor. O motorzinho aqui no motor. Nossa senhora aqui no motor, olha o motorzinho, olha o motorzinho aqui no motor. Marcos, você tinha me pedido aqui para ver, FG90 R3, chique hein? Olha o outro aqui maior, 10 cilindros, isso aqui é equivalente a 100 cilindrados eu acho Depois do Mickey do crime de rricadeiro, então parou o início... E aí você diz o início de nao o início, nao o início daala prossa Então, aqui a frente CBT é a ele, ficar esquerdo de rica de rica, a ele que acontecerá Você vai falar sobre isso, com uma grande coragem, porque Com uma senhora pode fazer um tipo de coisa com um tipo de coisa, colocar a boca, mas você vai sentir mais creado Esse aqui está na sua rua, vai ter uma palavra, mas você vai ter um tipo de coisa com uma outra Agora você vai sentir muito certo? Saito, ele é especialista em fazer motores para o tempo, aí os motores a vapor e agora... Olha lá pessoal, o motor a vapor funcionamento aí. Reverso, então esse comando aqui é para parar e reverter, para frente e para trás. É forte mano? É, tudo bem. Olha a força dele aí ó. Cadê uma pita? Não vai dar uma pita não para nem ver? Ok. Olha o carrinho aqui pessoal. Olha o carrinho aqui. 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 Oi. O que é isso? 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 O equipamento ali, fazendo o teste O que é isso? 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 O que é isso?